Fala meus amigos e amigas, bem-vindos ao canal Switch TV. Quem fala com vocês é o Lice Fernando. E galera, eu tô aqui nessa quinta-feira maravilhosa. Na verdade, eu tô gravando na quarta-feira, galera. E eu tô com o péssimo hábito de ficar gravando vídeo à noite, cara. Hoje já deve ser umas 11 horas da noite já eu tô gravando. Só pra mostrar o meu comprometimento aqui com o canal. Voltando depois desse meu desafio. Tô aqui nessa quinta-feira pra continuar essa minha série de vídeos. Onde eu seleciono os meus 5, o meu top 5 de cada posição da NBA atual, galera. E a posição de hoje, o meu top 5 de hoje, será com os Power Forwards. Os alas pivôs da NBA atual. Então, já quero pedir pra vocês deixarem o like, se inscreverem no canal e vão começar. Bora começar essa lista. E o meu primeiro, acho que não tem nem muita discussão. Foi o mais fácil pra mim escolher. Que é Anthony Davis. Anthony Davis pra mim, galera, é o melhor alapivô, o melhor Power Forwards da NBA dos últimos 5 anos. E é top 7 da NBA total hoje em dia. Se eu for montar o meu top 7 da NBA hoje, de todas as posições, Anthony Davis, muito provavelmente vai estar. É um jogador absurdo. É um verdadeiro unicórnio dentro da NBA. Um jogador que, velho, você não vê todo dia. É um ponto totalmente fora da curva. Um jogador extremamente atlético. Um físico assombroso. Um envergadura assombrosa. E que, mesmo sendo um jogador extremamente alto, com envergadura gigantesca, é um atleta que tem uma habilidade com a bola muito grande, agilidade muito grande. E é um cara, um defensor nato. Pode vir a ganhar o prêmio de melhor defensor da temporada. Porque, realmente, está sendo um defensor incrível. Há dois anos atrás, concorreu ao MVP. Foi o terceiro na corrida de MVP, jogando pelo Pelicans. Então, o Anthony Davis é fantástico. É fantástico o Anthony Davis jogar. É um prazer poder ver ele jogar. E, para mim, ele é o melhor power forward de toda a NBA. E um dos melhores da história. Agora eu já dei polêmica, hein? Depois, se vocês quiserem, eu faço um vídeo específico sobre isso. Vamos para a minha segunda colocação. Que é, muita gente pode discordar, mas, para mim, Lamarcus Aldridge é o segundo melhor power forward de toda a NBA. Lamarcus Aldridge é um dos jogadores mais completos que a NBA tem, em questão ataque e defesa. E é um jogador muito subestimado. Pouquíssimas pessoas falam do Lamarcus Aldridge, mas ele joga muito, Lamarcus Aldridge, jogador do Spurs. Hoje, é o principal nome do San Antonio Spurs, é a principal peça do Spurs. Pelo fato de não contar com ele, eu tiro o Spurs da corrida de playoffs dessa temporada. Pelo fato de não ter o Lamarcus Aldridge. Então, você vê o quão importante ele está sendo para essa equipe. É um atleta que, em questão ofensiva, dentro do garrafão, para mim, tem hoje o melhor trabalho de... Um jogador que tem um trabalho no post absurdo, muito bom, muito bem trabalhado, muito técnico, muito leve, sabe? Ele no post é muito leve. Você não vê, o defensor não vê o Lamarcus Aldridge passando dele, mas ele passa. É um jogador que tem um arremesso muito bom. É um dos poucos power forwards que tem um arremesso consistente dentro da NBA. Ele tem uma consistência muito grande. Dificilmente o Lamarcus Aldridge queima arremesso do nada. É um jogador que, defendendo, é muito bom. Tem uma excelente noção defensiva. Não é mais tão atlético, porque já está numa idade um pouco mais avançada. Não é velho ainda, mas é um jogador que está com uma idade um pouco avançada. Então, ele não tem o mesmo atletismo de antes. Mas, mesmo assim, ele tem um percentual de defesa muito grande, um rating de defesa muito grande. É muito bom no dano bloqueios. É um jogador muito consistente. Então, o Lamarcus Aldridge, para mim, hoje é o segundo melhor power forward de toda a NBA. E logo atrás dele vem Draymond Green. Muita gente tem hate do Draymond Green, muito por conta do seu estilo de jogo, dentro de um jogador muito intenso. Alguns até falam que ele é sujo dentro de quadra. Isso é muito relativo. Mas, pensando em bola, pensando no que ele mostra em quadra, para mim, não tem muita discussão. Draymond Green é o terceiro melhor power forward da NBA e um dos melhores defensores de toda a Liga. É um defensor extremamente versátil. Um jogador que consegue marcar todas as posições. Ele marca desde o armador até o pivô. Então, você vê que ele tem uma agilidade e uma fisicalidade, um trabalho físico muito grande. Ele consegue aliar essas duas características muito bem. Um jogador que tem uma noção de armação de jogo muito grande. É um dos poucos, se não o único power forward que consegue armar o time hoje dentro da Liga. Então, Draymond Green é fantástico. Como eu disse, um dos melhores defensores de toda a NBA. Um defensor que eu adoro ver jogar. Adoro ver a intensidade defensiva do Draymond Green. E ofensivamente é um jogador que contribui muito. Não é um pontuador, não é um scorer. Mas é um jogador que ajuda muito taticamente. Ele faz, ele cria muitos arremessos livres. Para o Stephen Curry, Clay Thompson. Para o Kevin Durant também criou muito. Um jogador que no pick and roll é muito bom. Um dos melhores trabalhando no pick and roll hoje dentro da NBA. Então, Draymond Green é o terceiro melhor power forward de toda a NBA. Agora, galera, na quarta colocação, vai vir um cara que algumas pessoas podem reclamar. Mas eu espero, sinceramente, que concordem. Porque esse moleque joga muito. Que é Jaren Jackson Jr. O Triple J do Memphis Grizzlies. Apesar de ser um jogador extremamente jovem. Que está no seu segundo ano de liga. O Jaren Jackson já mostrou que ele é diferenciado. Um jogador extremamente técnico. Moderno. Um exemplo de power forward moderno que a liga vai ter nos próximos anos. Um jogador que tem um físico enorme. Um envergadura muito grande. E mesmo assim, tem uma agilidade que chama muita atenção. Um jogador que no ataque é muito completo. A remessa de longa distância é muito bem. Média de distância é muito bem. E dentro do garrafão é muito bom também. E defendendo é muito bom ver o Jaren Jackson Jr. defendendo. Porque é um jogador muito ágil para a posição e pelo tamanho. E por ter uma envergadura tão grande junto com a agilidade que ele tem. Ele defende todas as posições também. E isso é impressionante para um jogador que está no seu segundo ano de NBA. Conseguir mostrar essa versatilidade. Mostrar essa maturidade do seu jogo. Então eu já coloco o Jaren Jackson Jr. Como o quarto melhor power forward de toda a liga. E fechando a lista vem ele. Esse atleta maravilhoso. Que acho que todo mundo gosta. Pouquíssimas pessoas não gostam dele. E eu mesmo adoro ver ele jogar. Adoro o basquete dele. Que é Kristaps Porzingas. Desde que o Porzingas entrou na NBA. Em 2016. Selecionado pelo New York Knicks. Vaiado. Diga-se de passagem no dia do draft. Ele vem mostrando que ele é um jogador totalmente fora da curva. É um outro unicórnio dentro da NBA. Um jogador extremamente alto. É um gigante dentro da NBA. Mas tem um toque muito refinado. É o que os jogadores europeus trazem na NBA. Você pega ele, o Witsky, o Jokic, o Luka Doncic. São jogadores que trazem sempre algo diferente. E é o que o Kristaps Porzingas traz. Um jogador que no Dallas está voltando a jogar tão bem quanto ele jogava o Knicks. Jogando até melhor. Um jogador que de longa distância é um gatilho. Mesmo sendo um jogador extremamente alto. É um gatilho. É um jogador que na transição é muito bom também. Dentro do garrafão é muito bom também. Tem lá seus problemas defensivos. Sinceramente, eu não gosto muito do Porzingas defendendo em si. É um jogador que consegue muitos bloques. Muitos bloqueios por conta do seu tamanho. Mas eu não vejo ele tendo tanta noção defensiva como o Jared Jackson Jr., por exemplo. Mas mesmo assim, é um jogador que contribui muito na defesa. E para mim, o ataque do Porzingas é algo muito bom. É um jogador que, utilizado da forma certa, causa um estrago absurdo. Como vem causando no Dallas. Sendo um jogador muito bom no piquem pop com o Luka Doncic. Fazendo a parede e se posicionando para o arremesso de 3 pontos. Vem convertendo muitos arremessos de 3 pontos do Porzingas. E é um jogador extremamente jovem ainda. Então, o Porzingas hoje, para mim, é de longe. Um dos 5 melhores Power Fords de toda a liga. Daí, eu sei que muita gente vai querer comentar. Pô, mas e o Giannis? Galera, para mim o Giannis não é Power Fords. Para mim o Giannis é Small Fords. Como eu já coloquei ele no meu top 5 Small Fords da NBA. Então, eu não considero um Atleto Compo um Power Fords. Beleza, galera? Só para deixar isso bem claro. Se eu considerasse o Giannis Power Fords, sem dúvida alguma, ele seria o primeiro ou o segundo melhor Power Fords de toda a NBA. Mas eu considero ele um Small Fords. Não importa se ele é um jogador tão grande assim. Ele joga como um Ala. Ele joga como um Small Fords. Ao meu ver, não joga como um Ala Pivô. Fechou? E, para finalizar, galera, eu quero saber a opinião de vocês. Qual o top 5 de vocês de Power Fords hoje da NBA? Deixe aqui nos comentários que eu quero muito ler depois. Beleza? Não se esqueça. Lá no site da Home Sports eu estou fazendo textos todos os dias. Tem artigo meu todo dia sendo publicado lá. Então, vocês têm que dar uma conferida porque são textos muito bons. Não é só porque eu escrevo. Talvez seja. Mas, quer descobrir se é muito bom? Você vai ter que ler então. Então, acessa lá o site da Home Sports. Beleza? Se você quiser comprar uma camisa nova da NBA, acessa a loja da My Team Store e utilize o cupom SWITCH10 para conseguir aquele descontinho maneiro nas suas compras. Não se esqueça. Acompanhe o podcast aqui do canal. Estamos no Spotify, estamos no Google Podcast, estamos no Anchor. Estão em todas as mídias de podcast. Então, é só procurar SWITCH Podcast. Mas, vou deixar o link aqui do Spotify, provavelmente, aqui na descrição. Então, dá uma conferida. Vocês vão gostar muito. Vão ser episódios semanais. Toda semana vamos ter um episódio lá no podcast. Então, dá uma conferida que vocês vão gostar muito. E, no mais, é isso. Like. Se inscreva no canal também. Muito importante se você não for inscrito. E é isso, galera. Uma excelente semana a todos e... Tchau! 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 Tchau!